Os inimigos acharam uma bomba, preparado o ataque Dispositivo a posto Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Preparado os inimigos E voar e ativar 10 segundos 5 segundos Arame farpado, imposto Preparado a combater Recarregando 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 Ainda resta um agente aliado vivo Recarregando 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 Preparado Um agente inimigo vivo Dispositivo de desativamento de bomba desabilitada.